Já a leucemia linfóide aguda, LLA, é um tipo que evolui infelizmente de forma rápida e que pode acometer tanto adultos quanto crianças, não tem uma preferência por faixa etária. Os linfoblastos, que são células jovens ainda, não exercem mais aquela sua responsabilidade, aquela sua atuação de combater infecções no corpo e passam a se reproduzir de forma desenfreada na medula óssea. O paciente de LLA vai apresentar dor nos ossos, dor nas articulações do corpo, vai ficar sempre cansado. O baço desse paciente vai aumentar e vai fazer com que ele tenha um volume maior no seu estômago. Os linfonodos também vão crescer, vão provocar aqueles carocinhos que nós conhecemos como ínguas, popularmente. Ele vai ter sangramentos por orifícios, vai ficar muito sonolento também. Vai apresentar palidez também, hematomas durante o seu corpo, em todas as extensões do seu corpo, de formas voluntárias, não precisa ele bater em nada para que esses hematomas surjam. E também vai aparecer um quadro de infecções recorrentes. Ele trata uma infecção, daqui a pouco ela volta. Isso é bem característico desse tipo de leucemia. O tratamento da LLA envolve a transfusão de sangue quando necessário, a quimioterapia, a terapia-alvo, se o paciente tiver aquele cromossomo Filadélfia, e transplante de medula óssea. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?